Qual pensa que vai ser o seu papel na história do país? Eu espero ser um Primeiro-Ministro que devolveu aos portugueses um espírito de ambição, um espírito de acreditarmos no país. Aliás, o meu lema é mesmo esse, é acreditar. Eu faço-me muita confusão a ideia de que os filhos de Portugal, para serem felizes, tenham de sair de cá e que estejamos a perder tanta capacidade. Aquilo que eu gostava era que um dia se pudesse dizer, foi naquele tempo que os jovens ficaram em Portugal, regressaram a Portugal e ergueram um país próspero, um país justo. Um país que não está sempre de mão estendida à procura de um subsídio para se financiar naquilo que é mais básico. Esse país é um país pobre que eu não quero. E acho que Portugal tem mesmo capacidade para ser muito mais do que isso. Eu não estou com isto a menosprezar aqueles que estão hoje na vida ativa, em fase mais intermédio, até avançada, e muito menos aqueles que já não estão na vida ativa, os nossos reformados e pensionistas. Mas até para esses que são, no fundo, os pais e os avós dos jovens, eu acho que nós não podemos perdoar se falharmos o objetivo de ter esperança e de ter uma saída para os projetos de vida da nossa juventude em Portugal. Perdermos como estamos a perder, 20 e tal mil jovens por ano para o estrangeiro, muitos deles qualificados, nos quais investimos nos nossos recursos. Eles investiram o seu esforço. É uma contradição que o meu tempo vai ter que quebrar. e eu acredito muito que sou capaz de ser.